Condo Hotel é diferente de fundo imobiliário. Já ouviu falar nesse termo? Você sabe as nuances? Se não, fique comigo até o final deste vídeo que eu vou fazer uma comparação do Condo Hotel com os fundos imobiliários. O Condo Hotel basicamente é um condomínio de um hotel. Para que, então, que um hotel faz um condomínio? É para angariar investidores. Quando se vai construir um hotel, o gasto é muito alto. Então, para uma pessoa sozinha não arcar com todos os gastos da construção de um hotel, lança-se no mercado, principalmente no mercado imobiliário, do ramo de hotelaria, propostas de venda de quartos de hotéis. Então, o investidor vai lá e tem a possibilidade de comprar um quarto de hotel. Um quarto onde se hospeda pessoas, turistas, empresários, de todas as formas que alguém utiliza um hotel. O investidor, ele coloca o seu dinheiro naquele hotel que está ali para construir, ou já foi até construído, e o investidor terá direito a receber mensalmente os aluguéis do seu quarto, né, que foi alugado. Lembrando que o quarto pode ser ou não alugado, mas mesmo assim o investidor terá direito ao recebimento ali da sua cota, da sua fração, do que foi lucrado. Ou seja, o hotel vai pegar os lucros das vendas de restaurante, das vendas de frigobar, dos aluguéis dos quartos, vai somar tudo e vai dividir entre ali os cotistas, entre os empreendedores daquele hotel. Então, se você tem um quarto de hotel, você recebe ali uma fração correspondente àquele quarto de hotel. Se você tiver dois quartos de hotel, você vai receber um pouco mais, porque você tem dois. E assim por diante, você pode comprar um, dois, três, quatro. Enquanto tiver disponível a venda do quarto de hotel, você pode comprar. Então, basicamente, essa é uma grande diferença do fundo imobiliário para o condo hotel. O condo hotel, então você compra um quarto, é algo físico ali, algo que você sabe que é seu. Você tem uma escritura daquilo. Você vai comprar e vender como se estivesse negociando um imóvel. Já nos fundos imobiliários, não é assim. Nos fundos imobiliários, você compra cotas, mas você não sabe em que parte do seu empreendimento você comprou. Exemplo, se você compra fundos imobiliários de um shopping, você sabe que você tem cotas de um shopping. Mas você não sabe se é loja Y, se é o subsolo, se é a garagem, se é a área de lazer, se é ali onde servem as refeições. Você não sabe. Já no condo hotel, você sabe. Você será proprietário do quarto número 22, por exemplo. Você tem a escritura daquele quarto, do quarto que ali você sabe, o quarto 22. Então a grande característica do condo hotel é que você está investindo em hotéis. Ou seja, se tiver na temporada vários turistas e o hotel faturar bastante, ali vai ser dividido para os cotistas, para os empreendedores, aquele lucro daquele período daquela temporada. As regras do condo hotel, elas seguem a regra da CVM. Então a CVM é um órgão fiscalizador do condo hotel. Então quando você compra ali um imóvel do condo hotel, você está investindo na rede hoteleira. Então você sabe que você vai estar investindo em hotéis. Nos fundos imobiliários, você tem várias opções de investimentos. Em fundos imobiliários, você pode investir em shoppings, em áreas para alocação para bancos, em galpões, em várias estruturas de prédios comerciais. Você pode investir em fundos de fundos. Então tem essa diferença. No fundo imobiliário, você não tem uma escritura pública das cotas que você compra. Você negocia na bolsa de valores. Você entra no home broker da sua corretora de valores e compra cotas do seu fundo imobiliário. Já no condo hotel, não. É basicamente negócio imobiliário. Ou seja, vai ter uma escritura, vai ser ali as regras de compra e venda imobiliária. Então, é uma grande diferença. Por quê? Para você comprar e vender fundos imobiliários, é na bolsa de valores. Você vai saber ali se o seu fundo imobiliário, ele vende bastante, se tem bastante procura. Já no condo hotel, quando você compra um quarto de hotel, talvez não seja tão fácil você vender um quarto de hotel. Por exemplo, você comprou o quarto do hotel X, é o quarto 22. Você tem que achar alguém que queira comprar o quarto 22 do hotel X. Então, é mais difícil você vender. E outra coisa, quando você compra uma parcela no condo hotel, você só pode usar para locações no hotel. Ou seja, se você compra um quarto, é seu, você tem a escritura, mas você não pode um dia decidir, ah, eu vou morar no hotel. Pegar a sua família, vai lá e morar no quarto de hotel. Isso não pode. Não pode, porque é para fins de locação de rede hoteleira. Então, essa é uma grande diferença, então, do condo hotel para o fundo imobiliário. Existem outras diferenças, mas a básica é isso mesmo. Você, em condo hotel, investe em hotel, você compra ali algo específico, e você tem uma escritura pública. Já no fundo imobiliário, não. Você não sabe qual cota do seu fundo você está comprando, você não tem escritura pública, e sabe a oscilação do mercado, como está a procura para compras e vendas. Então, basicamente, o condo hotel, ele teve seu auge por volta de 2016, depois ele teve uma queda, e pouca gente está falando sobre condo hotel no momento. Já se você gosta de imóveis, você tem essa opção. Se você gostou aqui das dicas de condo hotel, procure se informar se é do seu interesse, se vale a pena você ter isso na sua carteira ou não. Mas você tem que saber aonde você vai comprar, aonde você vai investir. Porque tem certos hotéis que só tem ali bons ganhos em temporadas, em algumas temporadas do ano. Então, você vai sofrer também as oscilações da temporada. Diferente do fundo imobiliário, que você compra frações de um shopping, por exemplo, ali você sabe que o ano inteiro vai ter gente comprando e usufruindo os serviços do shopping. Tá bom? Vou ficando por aqui. Peterson Siqueira, fiz um vídeo para vocês aqui sobre condo hotel e fundos imobiliários. Aproveite, se você não é inscrito, clica aqui embaixo num botãozinho vermelho e inscreva-se no meu canal, que você vai ter outros conteúdos e outros vídeos que eu estarei fazendo. Também tem um sininho ali embaixo, você clica no sininho para quando eu fizer um novo vídeo, chegar até você, você ter aí um novo vídeo toda vez que eu postar algo novo. Toda semana eu vou postar um vídeo para vocês. Tá ok? Peterson Siqueira, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.